Porque, vejam só vocês, o índice de inflação continua aumentando, os preços dos alimentos continuam aumentando, o valor dos combustíveis abaixou o dólar agora, a paridade deveria ser internacional, eles deveriam abaixar o preço dos combustíveis, não abaixam. Aliás, vem dizer que ainda está inferior ao que seria o preço internacional. Aonde quer chegar esse governo? Aonde ele quer chegar? A matar e fome o povo brasileiro, que hoje não consegue mais fazer uma compra no supermercado? A deixar o povo brasileiro amíngua? Legenda Adriana Zanotto